www.easycensa.edu.br Descontos especiais para transferidos. Vem pro Easy! São sete e quarenta e oito. Para você, ouvinte da Folha FM, um bom dia. Você que está ligando agora o seu rádio, o seu aplicativo. E só para lembrar que você pode acompanhar conosco as imagens no Facebook, no YouTube ou então no site da rádio www.folhafm98.com.br Então agora, oficialmente, a gente já bateu papo com ele, já colocou sua voz no microfone, mas a gente dá bom dia ao José Maria Angel, que é o presidente do Sindicato, do Sindipetro. Oi. Marco, bom dia ao Luiz, bom dia ao Beto. Na realidade, eu sou o coordenador geral da Federação Única dos Petroleiros. Ah, tá, tá, tá. Eu sou diretor do Sindipetro, já fui coordenador aqui do Sindipetro Norte Fluminense, mas hoje eu sou o coordenador geral da Federação Única dos Petroleiros, porque congrega treze sindicatos em nível nacional. É, e o pré-candidato do PT ao governo do município, à prefeitura? Eu vou fazer a pergunta. Hein? Você me roubou a minha primeira pergunta. Não, eu só disse aqui. Não, porque quem é, na verdade, no programa aqui, logicamente que ele é cotado, mas quem afirmou isso aqui foi o outro entrevistado, que foi o deputado federal Vladimir Garotinho. Isso, é verdade. Confirmação por ele. E o Luciano confirmou essa possibilidade, sim, Luciano D'Angelo, que embora não tenha nenhum cargo hoje mais no PT, mas ainda é. Figura histórica do PT, do partido. Em campos, na região, foi secretário de Municipal em Niterói, governo do Fredo Pinto. Foi secretário municipal do governo campista, né? Foi também do governo Arnaldo Viana. É uma pessoa muito respeitada, né? Foi primeiro diretor eleito do Escola Técnica Federal, depois Cefete e IFE. E a pergunta é essa, Marco Feix. Você é pré-candidato a prefeito de campo? Bom, Luiz, o que acontece? O meu nome surge fruto de eu ter sido candidato a deputado federal. Federal 2018. 2018, né? Na conjuntura que o partido viveu de um ataque muito grande, a nossa campanha, a nossa grande candidatura foi bem votada. Nós tivemos 20.500 votos, ficando à frente de candidatos que, inclusive, foram ministros de Estado, como o Luiz Sérgio, como o Celso Pancera. E que uma candidatura que eu nunca tinha sido candidato a cargo político nenhum. Então, meu nome surge dessa candidatura. Mas eu não tenho dúvida que o Partido dos Trabalhadores tem quadros bastante qualificados, que podem também postular. E, no momento certo, nós vamos definir quem será o nosso candidato. Agora, é fundamental a gente colocar que, durante o processo da nossa candidatura, nós discutimos, sim, que o partido tem que apresentar uma alternativa para a população de campos. Para apresentar um projeto para a população de campos. E isso, para nós, é fundamental. Eu posso chamar você hoje de pré-candidato para a população de campos? Pode, pode. Eu estou botando aqui no YouTube, até para identificar. Alguém mais do partido, além de você, tem a pretensão de... Você falou que o partido deve apresentar. E a certeza do Vladimir deu, até conversando com o PT lá em cima. Uma certeza que ele trouxe, não em conversa com o PT aqui de campo, mas com o PT nacional. Há, além de você, algum postulante? Olha, eu, se eu começar a citar nomes aqui, com certeza eu vou esquecer alguém. Mas há mais gente? Tem mais gente que tem, assim, não só postulam, como tem capacidade para tal. E, obviamente, o partido entende a importância de uma cidade como campos. Certo? Para a gente apresentar, volto a dizer, uma alternativa para a população de campos. Mas poderia dizer quantos são, pelo menos? Nós temos, eu diria a você, que nós temos alguns postulantes. Eu não vou aqui numerar, dizer que são dois, três... Então, não vai dizer nome, você não pode dizer se são dois, três... Mas nós temos algumas alternativas. O meu nome tem outras alternativas. O que nós... Quando elas vão ser conhecidas? Eu acredito que até o início de 2020. A gente vai se reunir. A nova executiva tomou posse agora há pouco. O Odisseia foi reconduzida a presidenta do nosso partido. E a gente espera, até o início do ano que vem, estar apresentando o nome do nosso candidato ou candidata a prefeito de campos. Você falou que até o início do ano que vem, que as convenções são em abril, né? Por aí. Abril, maio, né? Você acha que Campos foi uma cidade que deu uma votação maciça à presidenta da República, ao presidente Bolsonaro? E, embora Campos já tenha dado votações muito boas também, anteriormente, a Lula e Dilma. Como deu a Lula, mesmo não acha de se eleger presidente, né? Em eleições que ele não conseguiu se eleger. E que Campos é considerado uma cidade com perfil conservador? Pô, pela história da aristocracia rural, escravocrata, né? Você acha que, dado esse eleitorado majoritariamente antipetido... Outra coisa, Campos anteviu o Bolsonaro. Porque, antes de Bolsonaro virar o fenômeno que se tornou nacional, teve aquela famosa foto na Faculdade de Medicina de Campos, de formandos, quando ele ainda era deputado, com aquela foto, que foi de 2016, se eu não me engano, ou de 2015, 2016, e viralizou Somos Todos Bolsonaro. Quer dizer, então, Campos, ela tem uma... Ela tem... Nessa eleição, ela andou antes, na questão do bolsonarismo, e confirmou isso nas urnas. Você não acha que uma... Como o bolsonarismo é um movimento quase todo calcado no antipetismo, ao ponto da própria deputada Helena Pascoal falar que o bolsonarismo é um petismo de sinal trocado? Mas, enfim, você não acha que isso dificulta para o PT uma candidatura a prefeito? Sendo um reduto do bolsonarismo, pelo menos parece ser atualmente? Não, eu não avalio dessa forma. Eu avalio que você tem... E Campos, ele reflete um pouco o que acontece no país. Você tem um eleitorado, uma parcela do eleitorado, que mesmo tendo tido, eu diria que ganhos nos governos do PT, não vota no PT de jeito nenhum. Isso é ideológico. Você tem um outro segmento da sociedade que, às vezes, mesmo chateado com o PT, mas vota no PT. E você tem aquela parcela ali que eu digo que é a parcela do meio de campo que vai muito ao sabor da economia. E hoje, Aloysio, e Marco, e Beto, a economia do nosso país está em frangalhos. O governo Bolsonaro é um desastre. E aqui eu quero resgatar, quer dizer, o governo Bolsonaro é uma continuidade piorada do governo Temer. Então, o país, todos os indicadores econômicos e sociais do país, eles comprovam que o país está em frangalhos. Os movimentos que foram feitos nessa mesma direção, nós estamos vendo aqui o que está acontecendo no Chile, nós vimos o que aconteceu na Argentina com a derrota do Macri, Então, o Brasil, na minha concepção, ele caminha para isso. E, volto a dizer, o PT, ele aqui em Campos, e no Brasil todas as eleições de 2020, elas são fundamentais para a gente. Fundamentais. Para a gente retomar o governo em 2022. Porque nós temos que, de fato, trabalhar e trabalhar bem, demonstrar que o que foi feito no país foi feito de maneira irresponsável, O que você falou? O golpe. O golpe que foi dado em 2020. O impeachment da Dilma? O impeachment da Dilma. Ele foi feito, quer dizer, hoje, hoje as pessoas com essas revelações da Vaza Jato, a gente vê que foi tudo, eu diria que é conta de chegada. Conta de chegada. Porque você pode, as pessoas podem questionar, podem não gostar. Agora, o fato concreto, o fato concreto é que eu não me lembro, eu não me lembro do Brasil ter vivido um momento, eu diria que, de tanta pujância como viveu de 2003 até 2014. Onde você tinha, nós vivemos praticamente a pleno emprego. Pleno emprego. Nós falávamos aqui de futebol, nós falávamos aqui de futebol, quer dizer, o Brasil conseguiu, nesse período, trazer os dois maiores eventos esportivos do planeta para cá, que foi a Olimpíada e a Copa do Mundo. Por quê? Porque o Brasil era, naquele momento, tinha uma economia forte. Então, eu quero dizer a você que nós estamos bastante, eu diria que, otimistas no sentido desse lançamento, dessa candidatura, e vamos disputar a sociedade de campos. Vamos apresentar. Agora, o que a gente não pode é simplesmente se esconder no momento que a nossa cidade também vive de uma dificuldade impressionante. Hoje, você pega, Luiz, e você vê que o grande debate na sociedade de campos hoje, que os políticos estão fazendo, ele fala dos royalties. Redistribuição de royalties, participação especial veio menor, e o governo não vai ter como arcar com os seus compromissos. É um debate, que ele é um debate, eu diria que, importante, é. Mas só que os nossos políticos, eles querem debater os números. Vamos pegar aqui. Alguém sabe quanto que campos recebeu de royalties de 99 para cá? Foram 24 bilhões de reais. 24 bilhões de reais. O que foi feito com esse dinheiro? Será que campos melhorou na saúde, na educação, na segurança pública? Será que as pessoas têm noção, a sociedade campista tem noção, quando a gente fala de royalties, como que você consegue receber os royalties? Esse dinheiro vem de onde? Ele é calcado em quê? Ele é calcado em produção de petróleo, ele é calcado no preço do barril, ele é calcado no câmbio. Então, são variáveis que o governo da nossa cidade tinha que ter um olhar mais atento para isso. Ele tinha que ter, eu diria, uma equipe que olhasse isso o tempo inteiro. É como se, por exemplo, a Folha FM, o Grupo Folha, ele tivesse um grande patrocinador. Ele tem que olhar para esse patrocinador com carinho. Aqui na nossa cidade, não. A cidade, basicamente, vive dos royalties, e você dá um pouco a... A participação especial caiu 40%. Mas será que não tem ninguém na prefeitura? O secretário de energia, ele não vê isso? Ele não vê que a participação especial é fruto dos campos, dos maiores campos produtores, que se entrar em manutenção, isso vai cair. Então, a gente fica assim, eu fico vendo as notícias, eu tenho por costume, Aloysio, e não é porque estou na sua presença, que estou nesse espaço, eu, todo dia de manhã, eu abro o site da Folha da Manhã. Abro o site da Folha, são dois sites que eu abro, é a Folha e o 247. para ver as notícias, depois eu vou lá nos outros blogs. E eu fico vendo esse debate, e fico assim, rapaz, cara, nós estamos muito mal. Porque quando você pega aqui, eu anotei essas questões de anotar, quer dizer, como é que está a saúde de campos? Como é que está a saúde de campos? As pessoas, alguém já foi, eu tive a oportunidade, infelizmente, duas vezes, de ir no Ferreira Machado, tanto no governo atual, como no governo passado. Aquilo é uma vergonha para quem, para quem, é, 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 recebeu os recursos que recebeu de Rote. É, uma vergonha. As pessoas levando o ventilador de casa, as paredes com ovo, as macas no corredor. É, então aquilo ali é uma vergonha. Quando você pega em segurança pública, Campos, em 2017, estava listada entre as 50 cidades mais violentas do mundo. Ah, foi uma ONG mexicana. Isso, do mundo. Né? Quando você vai para a educação, quer dizer, Campos caiu 31 posições, inclusive, uma matéria que eu vi, eu fui ontem, olhar, da Folha da Manhã, 31 posições no IDEB. Quer dizer, então, é esse debate, Aluísio, que nós queremos fazer com a sociedade, né? Com a sociedade de Campos. Eu queria fazer só umas ponderações, porque a gente falou muito sobre o Flamengo no início, e tem algumas coisas, é, o que você falou, eu gostaria de pontuar, mas, assim, são três pontos. O primeiro, você fala, quer dizer, eu estou longe de ser um apologista do governo Jair Bolsonaro. Inclusive, fui descobrir com o pessoal da direita aqui de Campos que eu sou comunista, eu não sabia, né? Eu não sabia, mas eu descobri que eu sou comunista. Eu confesso, até já fui comunista, lá pelos meus 14, 15 anos, mas é, faz um tempo já, eu estou com 47, mas eu descobri que eu voltei a ser, né? Então, estou longe de ser um apologista do governo Bolsonaro. Mas agora, com todo respeito, e aí, questão de narrativa, e não vou entrar nessa, nessa disputa de narrativa, mas, assim, com base nos fatos. Fato, o plano de emprego durou até 2014, durou duras penas para poder, na eleição da presidente Dilma. Mas, é, os preços subsidiados, por exemplo, de energia e combustível, estouraram em 2015 e deu no que deu. Quer dizer, colocou a economia na mão do Levi, que é um neoliberal, tanto quanto, é, o, o, o Paulo, ai, mas Deus me deu um branco agora o nome dele. Paulo Guedes. Paulo Guedes, que foi, que foi presidente do Banco Central de Lula, ou quanto é, que foi depois ministro de Temer, ou quanto é, não, Paulo Guedes não, Henrique Meirelles, que foi o homem da economia no governo Temer, e foi presidente do Banco Central no governo Lula, ou quanto Paulo Guedes. e deu no que deu, né, tanto que o próprio PT, a campanha do Haddad, com todo respeito, ela esquecia que houve o governo Dilma, ela falava do governo Lula, dos governos Lula. Os pontos de comparação, eles não pegavam o Dilma na hora nenhuma, porque o governo Dilma, é, me desculpe, é quase unânime, é quase unânime, ele foi um desastre econômico para o país, né, quando ela e o mantenha rompem com o tripé macroeconômico do Plano Real, que Lula respeitou, a consequência vem. O nacional desenvolvimentismo teve três ápices em governos federais brasileiros, três, e de matiz ideológico bem distintos. Juscelino Kubitschek, que era um liberal, mas um perfil mais liberal, Ernesto Geisel, um militar, e Lula-Dilma, sobretudo Dilma com mantenha. O resultado de um dos três casos foi o mesmo. Economia em frangales. O resultado de Juscelino, o resultado do Geisel, e o resultado de Dilma foi a economia arrasada. Então, é possível a gente falar de Lula e esquecer de Dilma, como vocês tentaram fazer na campanha em 2014 e tentam fazer? Dá para fazer isso? Claro. Deixa eu só te falar uma coisa aqui. Primeiro... Eu só queria acrescentar uma coisinha. Sim, Marcos. Exatamente em cima disso que a Luísa está falando. Aí eu queria te aproveitar. Se não houvesse o golpe de 2016, você acha que a Dilma... Você está assumindo que é golpe, não é? Não, não. Que é uma narrativa também. Não, ele falou o golpe. Sim, sim, sim. Mas você está... Não, eu não acho que tenha... Não, eu acho que juridicamente até pode ter sido uma manipulação para usar o impeachment, quando na verdade ela perdeu foi o controle e o poder de negociação com o Congresso e perdeu o apoio da população. Agora, juridicamente eu até concordo. Eu acho que aquele advogado dela... O Eduardo Fiscal, o José Eduardo Cardoso. O José Eduardo Cardoso teve argumentos perfeitos ali que me convenceram na época. O Cardosão. É, o Cardosão. Muito inteligente, diga-se de passagem. Então, é... Mas você acha que... Eu acho... Eu não votei no Bolsonaro, mas eu acho que ele ganharia no primeiro turno se a Dilma tivesse ido até o final do mandato. E não... Aí é difícil, né? Eu acho. Mas, enfim... A pergunta objetiva é... É possível falar de Lula sem falar de Dilma? Se eles tentaram fazer isso na eleição de 2014 e com todo respeito, o pleno emprego... O pleno emprego até o início do governo Dilma... Perfeito. O pleno emprego no final do primeiro governo Dilma foi forjado. Ele foi forjado. E pleno emprego é hoje a bandeira, por exemplo, de Trump para tentar se reeleger nos Estados Unidos. Mas, enfim... A pergunta é essa. É possível? Bom, vamos lá. Quando a gente fala de pleno emprego, nós vamos ter que lembrar que de 2003 a 2014 foram gerados nesse país mais de 20 milhões de empregos. E sem mudar a legislação trabalhista. Porque vamos também lembrar que o Temer mudou a legislação trabalhista, flexibilizou, o Bolsonaro está flexibilizando e com um discurso falso de que isso vai gerar mais emprego. E a gente vê, assiste pela... Eu estava assistindo esses dias... É verdade, o governo Temer não houve recuperação do emprego. Quando você... Aí, eu estava vendo esses dias o Jornal Nacional dizendo assim, a economia brasileira começa a dar sinal de melhora. Quais são as melhoras? Ah, geramos 71... O saldo positivo de 76 mil empregos. Qual é a qualidade desse emprego? É trabalhador que não tem direito nenhum. É trabalhador intermitente, é trabalhador que não tem direito ao auxílio de desemprego. Então, e mais? Ah, estamos controlando a inflação. A que custo? Ao custo da deterioração das relações de trabalho. Você não tem demanda. Então, esse é um dado. O outro dado... Claro. Os 13 milhões de desempregados que o Brasil tem hoje, 13, 14 milhões, tinham no governo Dilma. No governo Dilma, não. Tinha no governo Dilma, no final de Dilma. Olha só. Em 2015, sim. Em 2015, explodiu o desemprego. Vamos lá. Eu vou chegar em 2015. Eu posso pegar a questão? Não, eu vou chegar em 2015. Primeiro que nós não temos 13 milhões de desempregados. Nós temos quase 30. Nós temos 13 milhões... Subemprego. Não, 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 não. Nós temos 13 milhões que ainda vão às ruas procurar emprego e esses a pesquisa pega e você tem aqueles outros que nem vão... Desalentados. Os desalentados que nem vão às ruas. Nem vão às ruas. Esses não vão. Quando a gente fala em 2015, vamos fazer um recorte. No IBGE aponta-se os números. Vamos fazer um recorte. O que acontece em 2014? Em 2014, o Aécio imaginava que ele ganhava eleição. Uma eleição muito disputada. Muito disputada, muito acirrada. Ali foi, de fato, feita a polarização entre direita e esquerda no país, que foi... Eu diria que a eleição foi no Fotochá. Foram veiculadas as fotos do Aécio comemorando a vitória junto com o Luciano Huck. Certo? E quando a Dilma ganha, o que que faz? O que que, na minha concepção, a direita desse país enxerga? Pô, peraí, pô. A Dilma ganhou a eleição em 2014. Em 2018, o candidato vai ser o Lula de novo. Nós vamos ficar fora do poder esse tempo todo? Não tem condição. E eles começam, através da eleição de Eduardo, o Cunha para o presidente da Câmara, eles começam a inviabilizar o governo. Quando você coloca a Luísa... As pautas bombas. Isso, as pautas bombas. Quando você... E quando você coloca o Joaquim Levy, que foi indicado para o Banco Central, para o ministro da Fazenda, na minha concepção, foi um equívoco da Dilma. Foi um equívoco da Dilma. E eu já externei isso outras vezes. Eu acho que foi um equívoco, porque o Joaquim Levy, ele, na minha visão, não era a pessoa para estar ali naquele momento. Em momento algum, em governo nenhum do Partido dos Trabalhadores. Certo? Então, ali foi um equívoco. Acho eu também que o governo, eu não sou economista, acho que o governo deu muito incentivo, incentivo fiscal. Agora, no que diz respeito aos combustíveis, eu não acho que a política do governo, do PT, foi equivocada. Não acho. Eu acho que... Mas a conta veio depois. Não, não é que a conta veio depois. É porque a gente tem que buscar entender o seguinte, a Petrobras, a Petrobras é a maior empresa desse país. A maior empresa desse país. Então, pouca gente sabe, pouca gente sabe, que um dos primeiros atos do governo, do PT, de Lula, entender a importância, por exemplo, do botijão de gás na vida da dona de casa, ele fala, ó, a Petrobras tem que comprar a líquido de gás para poder regular o preço do gás. Regular o preço do gás. E a Petrobras comprou a líquido de gás. E tanto é verdade que o preço do botijão de gás pouco subia nos governos do PT, porque não é essa maluquice que é hoje. Hoje, o que acontece? Eu posso falar isso com o propriedário, Aluísio, porque na época eu fui conselheiro de administração da Petrobras. O que foi a partir do Guilherme Temer foi equivocado, foi que variou o preço do mercado internacional e você vai para o consumidor. O termo não é equivocado, é uma política sacana. Eu posso falar com você porque eu fui conselheiro de administração eleito pelos trabalhadores durante, e que naquela época... O parente, que colocou isso. Isso, foi o parente. Foi o Pedro Parente. Quanta sobe lá fora, passa para o consumidor. Na época... E na greve dos caminhoneiros. Isso. Na época existia uma política de preços, de realinhamento dos combustíveis, na qual você levava em consideração um período de quatro meses. Em quatro meses, qual foi a tendência do preço do barril do petróleo? Ah, foi subir 2%. Qual foi o câmbio? Então, você realinha. Para mais ou para menos. Hoje, não. Hoje, não vou dizer hoje, mas desde o parente, o que ele faz? O parente, ele faz, na realidade, com o povo brasileiro, hoje nós estamos pagando a segunda gasolina mais cara do planeta. E a gente não vê ninguém batendo panela. Será por quê? O Brasil só perde hoje em preço de combustível para a Noruega. entre os países produtores de petróleo, o Brasil só perde para a Noruega. Sendo que, na Noruega, o preço da gasolina é caro, porque eles incentivam as pessoas a buscar fontes de energias mais limpas. E não por conta disso. E a taxação lá, ela é pesada. Aqui, não. Aí, aqui, eles fazem o seguinte. Subiu lá fora, sobe aqui dentro. O Brasil hoje tem produção, capacidade de refino e consumo números muito parecidos. O Brasil não tinha necessidade de estar fazendo política de realinhamento internacional. Não tinha necessidade. Agora, o Pedro Parente, ele faz o quê? Ele, de uma maneira irresponsável, ele manda reduzir a carga nas nossas refinarias, que tem capacidade para processar quase 2 milhões. Mas o Pedro Parente, inclusive, caiu por aquele episódio dos caminhoneiros. Ele acabou caindo, porque foi uma greve. Mas porque ele não contava que o preço do barril do petróleo fosse disparado. Só para deixar claro para o ouvinte que o Pedro Parente já não está mais nada. Não está. Agora é outro. É outro entreguista. Agora é o Castelo Branco. E que já mudou a política de preço dele. Você vê que a gasolina não sobe. Os caminhoneiros são um nicho importante para o bolsonarismo. Eles são bolsonaristas, na sua maioria. Então, ele não quer perder de maneira nenhuma esse nicho. Uma greve de caminhoneiros no governo Bolsonaro seria um desastre. É uma pergunta que se faz. Quer dizer, o preço dos combustíveis hoje está mais alto do que na época da greve. Por que eles não fazem greve? Os caminhoneiros. Eles poderiam estar fazendo greve. O preço do frete não mudou. Não mudou nada. A gente ouve algumas notícias dizendo que estamos nos sentindo traídos, mas eles não fazem absolutamente nada. um outro ponto que você colocou anteriormente, por isso que eu falei que eram os três pontos que você colocou na sua fala inicial que eu gostaria de abordar. E fazer contraponto. Claro, gostamos de fazer contraponto. É possível. Você falou do Chile e da Argentina. É possível olhar para o Chile e para a Argentina e não olhar para a Bolívia e para a Venezuela? É possível. É possível olhar para um e não olhar para o outro? É possível. Claro que é. Olhar para um e não olhar para o outro? São realidades que você, por exemplo, o que acontece no Chile? A população, quer dizer, o governo Pineda tem um ano e tem 20 meses de governo. Pineda. 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 tem 20 meses de governo. Pineda. 20 meses de governo e sendo massacrado a população. Os caras, eles têm um slogan lá no Chile que é o seguinte, esse governo nos tirou tudo, inclusive o medo. E eles foram para a rua. O modelo do Macri é um modelo que também, economicamente, empobreceu a população da Argentina. Então, você vê uma população que efetivamente, em termos de conquistas sociais, está muito massacrada. Os números, quando você fala da Bolívia, os números da Bolívia, eu só acho um equívoco, eu, Zé Maria, o Evo querer se candidatar por quatro vezes. Isso eu acho um equívoco. e fraudar as eleições segundo a OEA. Eu não tenho... Isso é a OEA. É a OEA, está falando. Eu não tenho. Eu acho um equívoco. Mas é um organismo neutro. Isso. Agora, quando você pega também a situação econômica da Bolívia, é muito melhor do que nos governos anteriores. Muito melhor. A Venezuela, a Venezuela é um país que ele tem sanções econômicas severas dos Estados Unidos. Então, nós não podemos perder de vista isso também. E tem sanções, por quê? Porque os Estados Unidos, como sempre, eles têm interesse no petróleo venezuelano. Eu sou para pontuar, porque eu conheço... Inclusive, eu estive recentemente no... Eu estive no Chile, inclusive. Eu estive no Chile na jornada de junho de 2013 e me perguntavam no Chile o que houve no Brasil. Eu falei, não sei, que eu saí de lá e o país estava bem. E não entendi porque o Brasil estava bem economicamente. E, por coincidência do destino anual, eu voltei lá em junho desse ano. Em junho e julho desse ano. Presenciei, testemunhei, fotografei manifestações diante da Lamoneda, sede do governo chileno. Muita polícia. Eu falei, isso está aqui com o Marco, muita polícia paramentada, quase com armadura, um negócio muito preparado para o confronto. Felizmente, não houve confronto nenhum, isso foi antes da coisa que recrudecer. Mas percebi que ali já estava um caldeirão armado. E, na Argentina, cheguei aqui, cheguei a falar com, acho que entrevistei aqui dois argentinos, um foi ouvido, o outro foi agora mais recentemente o Marcelo Gantos. E falei que estive na Argentina e eu converso muito com o taxista, converso muito com as pessoas da rua. Taxista é um belo termômetro, não é? É, é verdade. E eu falei, foi a sexta vez que eu voltei a Buenos Aires. Nunca vi tanta miséria, a gente nunca tinha visto tanta miséria na Argentina. E conversando com as pessoas, pessoas da rua, taxista, falei, não, o Marco não vai, não vai. Falei isso aqui, acho que eu disse que voltei lá para junho e de fato foi, mas essas são situações que têm algumas distinções. As medidas neoliberais que o Marco tentou colocar na Argentina, primeiro que o peronismo ainda é a maioria no Congresso. Então ele tem que negociar com o Congresso que não é simpático a ele. Tem que negociar muito mais. Como foi a Dilma aqui com o Eduardo Cunha e sua turma, né? Mas lá é como se Dilma tivesse o PSDB com a maioria no Congresso. A maioria do Congresso na Argentina é peronista. Os peronistas se dividem em várias alas. Tem gente de peronismo de direita e de esquerda, mas os peronistas dominam dois terços do Congresso. Então é difícil para um presidente não peronista governar. Você imagina, seria como se Dilma tivesse pior que o Eduardo Cunha dois terços do Congresso do PSDB. Seria complicado. E no caso do Chile, antes do Pinheda, quem estava era Bachelet, que é de esquerda. E a política econômica não tem diferença nenhuma. Não há diferença. Inclusive no Chile eles falam muito isso, que eles alcançaram uma evolução da economia que depende de esquerda ou direita e o país funcionando mais ou menos da mesma maneira. E estive na Bolívia também. Estive na Bolívia em 2019, 2016 talvez. E digo para você, não volto na Bolívia nunca mais. O que eu vi com o Evo Morales na Bolívia é um culto à personalidade que eu me senti na União Soviética de Stalin ou na Alemanha de Hitler. O cara tinha três mandatos, tinham três fotos dele em cada repartição pública. Eu fiquei assim, os servidores públicos na doaneira maltratando de maneira dolosa as pessoas que estavam querendo entrar no país. Eu fiquei assim, muito mal impressionado com a Bolívia. Enfim, são impressões que a pessoa que eu conheceu. E na Venezuela eu não fui, o time Orrema eu não fui, porque falaram se você for, se a guarda republicana pegar você, você vai como eu estava com uma pessoa minha, uma mulher amiga, uma antropóloga até da Federal lá de Roraima. Abandonaram o Cordeiro, filho do Céu, os Cordeiros. E o cara falou, o cara que guia, faz muito ali, que ele tem ali uma região chamada La Savana, que é muito bonita. Você vai, mas se os caras te pararem, chegam três caras com a R-15, começam a passar a mão na mulher na sua frente e se você não der dinheiro, você... quer dizer, eu não sei se são exemplos, eu estou falando de experiências reais, experiências empíricas, tanto na ver novela que eu fiquei com o Receio, não vou num lugar desse, a Bolívia, me senti acuado o tempo inteiro, da Argentina e do Chile. Então, são casos distintos, são casos, cada um com sua realidade particular. Mas no Chile não há muita diferença do governo, do Pineda para o governo da Bachelet. Olha, você tem, assim, o governo da Bachelet, o que ela pega é um abacaxi, porque, por exemplo, a mudança que foi feita na Previdência lá, sim, sim, para você, que é o sistema de capitalização, para você tentar reverter esse processo, é praticamente impossível, porque, eu não sei se o nome correto é esse, a taxa de carregamento para você voltar o que era, são N vezes o PIB do país. Então, você não consegue reverter assim, da noite para o dia. E aí, cara, a gente não tem como a gente não analisar a situação desses países da América Latina sem a gente olhar, por exemplo, quer dizer, a América Latina, que era um quintal dos Estados Unidos, ela começou a tomar um rumo, obviamente, com todos os erros e acertos, não estou dizendo que só tem acerto, não, quer dizer, quando você coloca a questão da Bolívia, eu nunca fui lá, Aluísio, quer dizer, eu também acho, assim, acho ou não, quem acha é geólogo, eu costumo dizer, eu penso que, quem acha é geólogo, né, essa questão do personalismo, isso também me incomoda, isso me incomoda, eu brinco às vezes até com os meus colegas do sindicato, eu falo assim, quando fizer um jornal, eu sou um homem de ter medo, mas fiquei com medo, não, quando você, eu falo com meus colegas do sindicato, quando fizer um jornal, não bota a minha foto, não, porque eu sou o coordenador, não bota não, bota de outro, né, porque, por exemplo, aí você fala, pô, se eu fiquei com medo da Bolívia, mas quer dizer, não da Bolívia, eu fiquei com medo da Bolívia, mas, assim, ninguém sente a dor do outro, será que a gente sabe o quanto que o povo indígena foi massacrado na Bolívia, para eles agora ter uma reação dessa do personalismo, do Evo querer ser quatro vezes o presidente, quer dizer, então, são situações que a gente, de fato, eu volto a dizer, eu não acho, eu penso não ser legal essa questão do personalismo, também avalio que é um equívoco essa coisa de, o cara se candidatar eternamente, não vejo isso como legal. e colocar na toda, qualquer ação pública, três, se ele for três, não, dá três fotos, se ele for dez vezes, vão ter dez fotos, é um negócio que é maluco. Fora o painéis, Evo, nosso pai, na Bolívia toda, Lapaiz é, então, eu também, realmente parece a Alemanha de Hitler, o Brasil, que está ali, é muito personalidade. Eu não concordo com isso, agora, só para fechar, Marcos, me desculpe aí, quer dizer, a América Latina, ela veio, tendo governos, que não eram mais submissos aos Estados Unidos, e que houve um realinhamento. E agora? A Argentina, há muito tempo, a Argentina, na Segunda Guerra Mundial, ficou do lado da Alemanha. O peronismo, se você falar peronismo de esquerda, o peronismo foi alinhado, o Marcelo Gantz, que confirmou, o peronismo foi alinhado ao eixo, na Segunda Guerra Mundial. Inclusive, muitos... Até com essa desculpa de não ser alinhado aos Estados Unidos. Inclusive, várias coisas da Alemanha nazista, foram encontradas depois, na Argentina. Gente, Adolf Eichmann, que foi o homem que criou, a solução final, o extermínio de judeus, morava tranquilamente em Buenos Aires. Não só isso, não. Por exemplo, um dos melhores binóculos do mundo, aquele binóculo Vasconcelos, que, na verdade, era uma fabricação argentina-brasileira, no Rio Grande do Sul, todas as lentes alemães originais da ZEISS, e que foram encontradas na Argentina, pós-guerra. Binóculo Vasconcelos. E muito mais, ouro e dinheiro. Sim, também, Mingueli teve no Brasil também. Também teve. Não pode falar muito também, não. Em Bertioga. Não, nós não podemos falar, que o Rio Grande do Sul também estava envolvido nessa história dos binóculos. tem muito alemão ali. É, exatamente. Não, tranquilo, eu só penso que esse descasamento entre a América Latina e os Estados Unidos gerou uma reação dos Estados Unidos para cá. Quer dizer, hoje, eu não tenho dúvida, eu já falava isso em 2015, já falava isso em 2015, um dos pilares, um dos pilares do golpe que foi dado no Brasil, eu não tenho dúvida que foi a gente ter descoberto o pré-sal. Não tem a menor dúvida disso. E a gente tem comprovado a cada movimento que é feito que isso é verdadeiro. e aí você pega os outros governos que foram eleitos, todo isso, você teve golpe no Paraguai, você teve golpe em Honduras, isso tudo na minha visão, tá? E você vai vendo que os Estados Unidos, ele vai, eu diria que, montando novamente uma base importante na América Latina. Só para fechar o meu raciocínio, depois do golpe, eu falava com meus companheiros do PT. O golpe ou impeachment? O impeachment, né? Que você chama de impeachment, eu chamo de golpe. Não, 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 porque você falou em golpe no Paraguai, golpe não sei onde, então, eu estou querendo chegar para a gente, o eleitor, onde a gente está. Isso, claro. Depois do golpe de 16 na Dilma... Muita guerra de narrativa que você tomou. Depois do golpe de 16 na Dilma, você pega e, efetivamente, eu falava para os meus companheiros do PT, falava, gente, não vamos ser ingênuos achar que nós vamos voltar ao poder em 18. não vamos voltar. Os caras não deram o golpe no PT em 16 para em 18 a gente ter eleição e o Lula ser candidato? Não vai acontecer. E aconteceu o quê? Os caras prenderam, tiraram o Lula da disputa presidencial e elegeram o Bolsonaro, que não era, na minha visão, também não era o candidato deles. O candidato era o Alckmin. O candidato era o Alckmin. Ou o Henrique Meirelles. E que eles estão tendo, a direita está tendo que engolir o Bolsonaro, porque ele tem ainda o papel a cumprir. Mas você não acha que, assim, você quer fazer o intervalo, Marco? Queria, queria, queria sim. Vamos a um pequeno intervalo e voltamos em instantes. Aí sim, a gente desenvolve até o fim. Tá bom. Até o arroz secar. Exato. Gostei, gostei. Essa eu vou usar, essa eu vou usar. Até o arroz secar, fica sequinho. Campos Delivery está de volta.